O Japeta mandou o ID dele, deixa eu ver, vamos lá, rank 59 hein, cash safado pai, cash safado ó, cheirinho de cash pai, vamos analisar o Japeta, vambora, Zongli, vida e ataque bom, taxa, caralho, esse Zongli tá brabo hein, é Roma, é Roma, taxa dando kit bom, recarga boa, recarga boa não, recarga baixa, recarga baixa, arma Roma, Roma boladão hein, artefato tá usando mililite, flor tem taxa dano crítico, pena, dano kit que taxa, relógio, taxa dano kit que ataque, perfeito, copo, dano kit que taxa e ataque, cagão né cara, e o último dano kit que recarga, constelação não tem, vamos ver o Kazurra, Kazurra acho que tá híbrido hein, tá com proficiência mediana, 1400 de ataque, taxa boa, dano kit bom, recarga baixa, arma tá usando espinho de ferro, enfinamento 2, artefato tá usando fonemo, flor tem taxa dano crítico, pena, tem dano kit que ataque, taxa, perfeito, relógio, taxa dano kit que pegou uns artefatos, bom hein, nossa olha esse copo aqui mano, taxa ataque dano crítico, marcaga muito né cara, e aqui dano kit que ataque, taxa, perfeito, constelação não tem, vamos ver o Ito, 1100 de ataque, 2200 de defesa, EV89, eita esse Ito tá brabo hein, esse Ito tá brabo hein, taxa dano kit bom, recarga baixa, arma, tá usando a arma dele ó, tá usando a arma dele, artefato tá usando 7 defesa, flor tem taxa dano crítico, ok, pena, tem defesa, taxa ataque, não, defesa, taxa dano crítico, perfeito, relógio, taxa dano crítico, copo, taxa ataque, e o último aqui tem taxa 17%, cara, que isso, constelação não tem, 100 re, 3400 de ataque, taxa ali razoável, dano crítico baixo, recarga boa, 195 de recarga, tá brabo hein, arma spa, refinamento 3 cara, que isso mano, refinamento 3 também deve ter pegado um monte, de espinha celestial, refinou, artefato tá usando gladiador e reminiscência, flor tem taxa dano crítico, perfeito, só pega essa, só pega essa arma mano, sérião, é, pena, taxa ataque dano crítico, relógio, é, relógio dá uma flopadinha, copo, taxa dano crítico, e o último aqui tem taxa e recarga, constelação, não tem constelação, vamos ver o Xiao, vamos ver se esse Xiao supera o meu, 18 anos de ataque, taxa dano crítico bom, recarga ali baixa, valeu o Vinicius pelo superchat, arma, paimon, refinamento 5, esse aqui vai puxar uma Jade mano, aqui tá usando um anime gladiador, flor tem taxa dano crítico e ataque, perfeito, pena, taxa dano crítico, relógio dano crítico e taxa, copo, taxa dano crítico, e aqui dano crítico, ok, constelação não tem, Raiden, 1700 de ataque, taxa boa, dano crítico ali baixo, recarga boa, recarga zoável, quer dizer, arma, tá usando fisgada, refinamento 5, tem Jade, Marna Xing Ling, bravo, pô mano, meu sonho tem a Jade até hoje, não tem, tá usando selo, aqui tem taxa dano crítico, pena, tem dano crítico e taxa, relógio, taxa dano crítico, copo, taxa dano crítico, e aqui dano crítico e ataque, constelação, não tem constelação, Eula, 1900 de ataque, vamos ver a Eula, hein, taxa boa, dano crítico bom, recarga razoável, arma, tá usando passe, burguezão, pai, burguezão, artefato tá usando eletro, eletro? Que porra é essa, Japeta? Que é isso aqui, pai? É eletro gladiador, mano? Que é isso aqui, mano? Que é isso aqui, pai? Não, mas tu trollou, porra, não, calma aí, cara, que porra é isso aqui, mano? Criminoso, mano, essa é a minha build da IA, safado, mano, vamos lá, que é isso, mano? Flor tem dano crítico e taxa, pena, taxa dano crítico e ataque, e o pior é que tá bom, mano, e o pior é que o artefato tá bom, tá perfeito, inclusive, relógio, olha lá, taxa dano crítico, copo, taxa dano crítico, E o último, tem taxa aí, pô, a IA tá pronta, constelação não tem, ok, vamos ver a Ganyu, esse aí vai ser o artefato da IA, ela tem o mesmo ataque base, que é isso, mano? A IA tá longe, o malandro já tá se preparando pra ela, tá hypada, hein? É, 2.100 de ataque aqui é a Ganyu, taxa ali, se tiver full cry tá boa, dano crítico bom, recarga baixa, armata, usar um protótipo, o massa tá devendo 9 subs aí, hein, massa? Full andarilho, flor tem ataque, taxa dano crítico, perfeito, pena, andarilho é bom, andarilho vem sempre sub status bons, taxa dano crítico e ataque, perfeito, relógio, taxa dano crítico, copo, tem taxa dano crítico, e aqui, taxa, constelação não tem, Tá aí o Japeta analisado, tropa, que isso, pai, que é xzão, aí é brabo.